Boa tarde, boa tarde pessoal, estamos aqui em Paraisópolis, aqui fazendo uma caminhada com o Guilherme Boulos 50, mostrando aqui a força da nossa candidatura O pessoal está descendo aí, vocês vão ver quantas pessoas estão aqui Vem aqui, você está aqui querendo participar da nossa live também? Dá um oi para a galera aí Oi Cadê a bandeira? Aê Quem é o 50? Boulos Bem mais perto aqui que ninguém ouve nada Cleusa Tem que ficar perto o som E aí nós estamos aqui então, já fizemos uma caminhada hoje no Heliópolis E agora nós estamos aqui no Paraisópolis Heliópolis é zona sudoeste e aqui nós estamos na zona oeste de São Paulo As duas maiores concentrações populares da cidade de São Paulo Tá certo? E estamos aqui conversando, olha aí Tem aqui até pessoal da assistência médica aqui borrifando álcool em gel Dá um pouquinho para mim